Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, meus amigos Estamos aqui no nosso querido Alistar Toer Defense, meu parceiro E mano, eu tô hoje, meu parceiro É, sinceramente, eu não sei como fazer, não, tá ligado? Eu dei uma pesquisadinha um pouco E aprendi algumas coisas, tá ligado? Mas inclusive, eu acho que eu consigo girar mais algum personagem, tá ligado? Eu tô aqui sem moedas Não sei nem de onde que eu peguei Só sei que eu vou girar, tá ligado? Vou girar aqui, se eu não me engano, eu consigo girar dois E provavelmente, mano, eu consigo ganhar um personagem É, não sei, cara Sinceramente, eu ia falar pra vocês E provavelmente, eu consigo ganhar um personagem bom, tá ligado? Mas pode ser que não aconteça, né? Então vamos vir aqui, mano Aparentemente... Ah, calma lá, calma lá Oxi! Mas o personagem mudou aqui, Zé? Como assim, mano? Não sabia disso, não? Então quer dizer que os personagens são aleatórios, mano? Tá 150 aqui agora? Antes tava 50? É, eu não tô entendendo muito bem, não Essa lógica aqui, não Mas ok, ok, ok Aparentemente, eu não consigo girar nada, né, mano? Ok, pelo que eu tô vendo aqui, ó Os personagens mudam a cada tempinho aqui No caso, aqui tá faltando 14 minutos pra mudar aqui Os personagens novos, né? Então, ok, mano Pelo que eu tô vendo Só tem uma hora pra girar personagens Né, tipo anime fighters, tá ligado? Que você vai girando em vários mapas Várias áreas e tudo mais, né? Mas enfim, meu parceiro Deixa o like, se inscreve no canal E não se esqueça de passar a minha inscrição Até que a nossa segunda E também nas grupinha do Roblox Fechou, meu doutor? Mas então, bora lá, né, meu parceiro? Mano, eu tô aqui com 21 e 20 gemas aqui Sem moedas, tá ligado? Eu tô aqui com meus personagenzinhos aqui Inclusive, mano Eu tô com um personagem aqui muito bom, tá ligado? Que eu tô aqui Com um personagem que dá 80 de dano, né? Que é a Robin lá do One Piece, tá ligado? Mano, creio eu que seja bom, tá ligado? Não tenho certeza E eu tava vendo, mano E provavelmente esse Infinity Mode É um modo que fica vindo meio que tropas infinitas E você fica derrotando as tropas, tá ligado? E eu também vi uma paradinha Que alguns personagens têm uma habilidade De tá farmando dinheiro, tá ligado? Tipo, você coloca o personagem E ele fica lá farmando bastante dinheiro, mano Inclusive, mano Eu quero muito pegar um personagem desse, tá ligado? Que vai ajudar a gente bastante Mas aí, mano Provavelmente deve ser um daqueles personagens Que, tipo, é bem, bem raro, tá ligado? Não tenho certeza, cara Mas enfim, vamos vir aqui de novo E vamos ver se a gente já pode estar jogando aqui No Segundo Mundo Deixa eu ver aqui Ó, ainda não posso estar jogando em Raiden Village, mano Por algum motivo Acho que eu tenho que completar isso aqui É, não tenho certeza Opa, o que é isso? 2, 3, 1 Opa, 1 Beleza 2, 3 Não entendi, cara Mas eu acho que eu tenho que passar Essa meio que missão, vamos dizer assim 6 vezes é isso, mano Não tô entendendo Provavelmente deve ser, né, cara? Vamos tomar aqui mais uma vez, mano Se a gente passou ali A primeira e a segunda Na verdade, na primeira eu perdi, né? Mas por algum motivo ali Deu que a gente passou, tá ligado? Então, perfeito, cara O bom é que contou, tá ligado? Não tenho certeza se contou Tipo, ah, contou Como se tivesse passado Ou sei lá, mano Eu perdi uma chance, tá ligado? Mas enfim, né, meu parceiro Vamos deixar seguindo aí Vamos ver no que dá, tá ligado, mano? E uma coisa que eu quero muito fazer É tá deixando aqui a personagem que eu ganhei, tá ligado? Inclusive, mano Já vai começar? É, vai começar, mano Perfeito Deixa eu ver Ó, já mudou o mapinha, hein, cara? O mapinha aqui tá diferente, mano Por algum motivo, né? Aparentemente Eu acho que, na verdade Eu tava no primeiro Aí eu completei o primeiro E esse daqui é o segundo, tá ligado? Porque faria mais sentido, né? Porque o primeiro É meio que eu acabei perdendo E, mano Olha a distância dessa personagem, mano Dá pra colocar ela em... Ah, tá Só dá pra colocar ela no chão Então tá perfeito, cara Eu vou colocar, mano Ela aqui, tá ligado? Cadê? Ela vira? Ela não vira? Ah, acho que ela não vira não, né? Então tá perfeito, mano Eu vou colocar ela aqui Beleza, mano Os carinha vai passar aqui, meu parceiro Ele já vai tomar Mano, eu não sei o que vai tomar, tá ligado? Só sei o que vai tomar dano, né, mano? Mas é perfeito, cara A gente já começou aqui, mano Mano, creio eu que usando estratégiazinha boa E vamos ver se ela é boa mesmo, tá ligado? É um personagem mega raro Pelo menos pelo que eu vi, tá ligado? Ou é ultra raro? É ultra raro, tá ligado? É um personagem ultra raro Pelo que eu vi Tem um mega raro Que no caso seria o personagem 5 estrelas, né? Que a gente viu lá Que era o Barba Branca naquele momento, né? Mas agora, mano Matou Rapidão Já foi uma wave Beleza, cara Mano, que personagem OP, hein, mano? Que personagem OP, cara Inclusive, mano Tem como eu tirar aqui a musiquinha Que eu acho que é isso que eu vou fazer, hein? Sinceramente Tirar a musiquinha aqui, mano Porque eu não sei se isso daqui Dá algum problema no YouTube, tá ligado? Mas porque eu tô gravando um vídeo atrás do outro Vamos dizer assim, tá ligado? Então vamos esperar aí, né, mano? Vou deixar só ela aqui Porque só ela já tá dando conta aqui de todo mundo Então é bem mais fácil, tá ligado? Deixa ela aí por enquanto E é isso aí, tá ligado? Depois eu começo a colocar os Goku aqui em cima, mano Depois eu coloco os Naruto Inclusive o da Skip aqui Que eu percebi que quando dá Skip aqui na onda Aparentemente eu ganho mais dinheiro, tá ligado? Uma parada assim Mas enfim Vamos colocar o outro aqui agora Será que ela... Ah, tá, beleza Perfeito Então não preciso, tipo, necessariamente clicar Ela não vai necessariamente só dar dano pra cá, tá ligado? Ela pode dar dano pra cá E essa daqui é a mesma coisa, né? Pode dar dano pra frente e pra direita aqui Pela que eu tô vendo, tá ligado? Então tá perfeito Deixa eu ver aqui, mano Se eu aumentar aqui Nossa senhora, o que é isso? Mano, vai pra 200 de dano, cara Olha só, mano Eu não vou precisar nem usar mais o Naruto e nem o Goku, tá ligado? Simplesmente isso Porque, mano Olha o dano absurdo que eu tô dando com essa personagem aqui, tá ligado? 200 de dano, mano Eu acho que eu peguei um personagem muito bom logo de início, tá ligado? Então isso aqui vai ser perfeito, cara Mas enfim Vamos seguindo aqui que o bagulho aqui tá fácil, mano Falar pra vocês que tá fácil, cara Mano O negócio aqui tá meio sinistro, cara Pra vocês terem noção, mano Os bonecos não tá nem aparecendo direito, tá ligado? Eles aparecem e simplesmente já somem, cara Mano Essa personagem é muito forte, cara Pelo menos pro bagulho aqui que eu tô Ela tá bem, bem forte, cara Eu coloquei só ela aqui, mano Nem o Zenaruco, nem o Goku, tá ligado? Porque, mano Ia ser despedida de dinheiro, cara Por causa disso aqui, mano Eu coloquei até um monte aqui Mas os caras não chegam nem nessa, pelo menos, tá ligado? Não chegaram nem nessa, cara O máximo que chegaram foi, sei lá Até aqui, tá ligado? Olha lá, tá ligado, mano Negócio que tá sinistro, cara Inclusive eu usei meu dinheiro aqui pra upar ela E ela no máximo tá dando aqui 520 de dano, tá ligado? Pelo menos é aqui dentro da Wave, tá ligado? Tá dando 520 de dano Eu tô ligado que provavelmente Deva ter como colocar mais níveis nos personagens, né? Pra ele dar cada vez mais dano fora da Wave Mas, mano Olha isso aqui, cara Mano Mano, isso aqui tá errado, cara Tá muito OP, cara Tá muito desbalanceado isso Que que é isso, meu parceiro? Muito forte, cara Ou eu peguei um melhor personagem do jogo, mano Ô, pelo amor de Deus, né, cara? Meu Deus Tô muito forte, cara Olha isso, mano Passa rapidinho, meu filho Com um personagem só, tá ligado? Um personagem, literalmente, cara Eu só usei essa personagem daqui, tá ligado? Porque, mano Os caras não gostam de chegar nem até aqui, mano E eu acabei de colocar esse personagem aqui, tá ligado? Então Dá pra ver que aqui O negócio aqui tá sinistro, filho É, meus amigos Eu acho que agora é a última Wave, hein, mano E vou falar pra vocês, meus queridos Vou falar pra vocês Que, mano Eu não vi nem esse boss, cara Será que ele vai aparecer agora? Mano Tão matando aqui Mano, tá nem dando tempo dos caras aparecerem, tá ligado? Simplesmente tão morrendo, cara E aparentemente Parece que esse personagem tá dando dano aqui também Olha o range dela, mano Tá maluco, cara Falei que ela tá dando dano, mano Porque, tá ligado? Ela nunca que tá aqui com a mão pra cima do chapéu aqui Provavelmente quando tá com a mão pra cima do chapéu Creio eu que seja dando dano, tá ligado? Não tenho certeza Mas Ok, mano Olha isso aqui, cara Que sinistro, mano Olha isso aqui, cara Os caras nem aparecem, mano Os caras nem aparecem, tá ligado? Simplesmente isso, cara Deixa eu colocar a musiquinha aqui, mano Se der copyright e depois nós ver, tá ligado? Porque eu gostei, tá ligado? Eu acho da hora a musiquinha, cara Eu acho que era aqui que tava a musiquinha Eu vou deixar aqui, vai Vou deixar bem baixinho Vou deixar bem baixinho, tá ligado? Enfim, tá muito até nóis Mano Miniboy Deixa eu ver só isso, Miniboy Mano Morreu, morreu Simplesmente isso Terminei aqui em 587 segundos, eu acho Não sei nem o que Igual seria esse tempo Mas, ok Ganhei outro Alien Solder, mano Eu não preciso nem de personagem Mas não preciso mais de nada, cara Só preciso aqui Usar esse personagem aqui Tá perfeito, tá ligado? Já fiz meu jogo, mano Vamos clicar aqui pra retornar E voltar aqui de novo, mano Meus amigos Voltamos aqui pro lobby, mano E aparentemente Toda vez que eu volto pro lobby Eu entro aqui no servidor público, tá ligado? Também é mais fácil Jogar aqui no servidor público logo, tá ligado? Deixa eu só coletar aqui As paradinhas que eu peguei aqui na test Que, mano Eu peguei muita, mas muita gema, tá ligado? Perfeito, cara Então, mano Eu acho que eu vou vir aqui no meu inventário Vou pegar e mudar os personagens aqui de Fuse pra ela, tá ligado? Mano Vou pegar aqui esse, esse e esse, tá ligado? Porque eu não tô ajudando em nada, tá ligado? Vou pegar outro narutinho aqui também E não tá necessitando agora, tá ligado? Então vamos aqui Feed, eu acho que é assim Ok, perfeito E beleza, mano Ela tá agora, nível 11 Dando 88 de dano, tá ligado? Perfeito, cara Vou deixar esses dois aqui, mano Só por deixar mesmo Porque, sinceramente, cara Mano, só essa personagemzinha daqui Já tá dando conta de tudo, tá ligado? Mas pode ser que mais pra frente Fique mais difícil a paradinha, né? Mas, ok, mano Eu nem sei quanto Ah, tá Tá com 120 gemas e 200 moedas Eu acho que dá pra gerar algumas coisinhas ali, né, mano? Que, inclusive É o que eu vou fazer agora, cara E essas orbs aqui, mano? Como é que pega essas orbs, cara? Farming Ah, nível 50, cara Então vamos deixar pra lá, cara Vamos voltar aqui E vamos procurar outro lugar aqui, né? Vamos voltar aqui E girar personagem mesmo Que o personagem já sei Onde é que fica, tá ligado? Agora Essas outras paradas aí, mano Mas ele vai ter que dar mais uma pesquisada Mais a fundo pra aprender, tá ligado? Tudo tem uma foto aí do Dulcinho Lá do desenho do Cartoon Network, tá ligado, mano? Ó Carinha e carrinho skin do Jack Pond, mano Mas, enfim, né? Vamos vir aqui, mano Com 450 gemas Eu consigo dar 10 gílios aqui, né? Mas não sei se compensa, cara Enfim Vou dar um girinho aqui, cara Com essas moedinhas aqui Beleza Beleza Ganhei outro ultra raro Perfeito Perfeito Mano Não sei se essas moedas são difíceis de pegar Só sei que eu peguei outro ultra raro Vou girar outra moeda aqui Not nog gold Ué, mas eu tenho gold, mano Ué, calma lá Eu não entendi, cara Aqui tá falando que é 50 de gold pra girar Mas, aparentemente, não é 50, mano Eu acho que é, o quê? 150? Acho que bugou, mano É 150 no caso, então, né? Então vamos vir aqui, cara Eu vou girar mais outros personagens aqui, mano Talvez Deixa eu ver Hum, cadê? Mano, eu ganhei um personagem Mano, eu tô achando bem fácil De ganhar um personagem bom aqui, tá ligado? Mas, perfeito Vamos vir aqui, mano Eu vou vir aqui, vai Hunter, Hunter, vai Vai que vem algum bom de Hunter, Hunter, mano Hum, ganhei um raro, cara Blossom Ganhei aqui a Sakura, cara Não sei se é muito bom, não Tá ligado? A gente tem dois ultra raro, né? Então, não sei, né? Vamos girar mais um aqui Se tiver alguma coisa que preste Opa, outro ultra raro, mano Não tem condição, cara Não tem condição, mano Ou esses ultra raros são ruins Eu tô pegando aqui E tô me achando Ou eu tô com muita sorte, tá ligado? De dois, um, mano De dois, um E eu vi que tá rolando aqui É evento de dois alguma coisa Dois, x alguma coisa Deve ser dois x forte, né? Porque, pelo amor de Deus O tanto de coisa que eu tô ganhando aqui Não tá escrito não, meu parceiro Ganhei mais gemas aqui, mano Completei aqui alguma coisa Tô com 55 gemas Vou girar mais um, cara Vou girar mais um, mano Quero saber de nada Só vim aqui e vou girar mais um Vai que eu ganho mais alguma coisa, né? Como que eu já ganhei aqui o Gon Eu vou vir aqui Vou girar aqui Vai que eu ganho o Vegeta, tá ligado? Não sei, né? Vai aqui, né? Finish Finalize mais histórias Para desbloquear Ok, ali eu não posso girar Aparentemente Ganhei outro hara, mano Ganhei outra sakura Vai ser bem difícil aqui Pro meu personagem, tá ligado? Enfim, mano Já ganhei mais dois Ultra hara aqui Já vai entrar no meu time, tá ligado? Calma lá Vim aqui emotes Calma, né? Emotes não, mano Tesque? É tesque não Inventário Inventário Perfeito Tem como alocar o personagem? Eu, tipo, não tenho como Aparentemente não Né? Então vai todo mundo se embora aqui, meu parceiro Cadê? Feed Perfeito Cadê? Seleciona aqui o Naruto Tenho Seleciona esse aqui Seleciona esse aqui Seleciona esse aqui Ele dá dano aqui Nossa, mano Ah, ele não é tão bom assim, cara Ele dá 16 de dano, mano Em comparação com o meu outro personagem Que dá 88, tá ligado? Ele só dá aqui 15, mano Deixa eu ver o Gon aqui Ó, o Gon já dá 30, mano O Gon já é bom, tá ligado? Então vamos pegar aqui de feed Cadê? Selecionar aqui os 3 Mano Acho que o Goku vai ficar, tá ligado? O Goku dá um dano maneiro, mano Então o Goku fica E o resto mete o pé, tá ligado? Foi-se embora Beleza Perfeito, cara Mano Esse personagem não é tão bom Mas sei lá, cara Talvez ele seja Ele seja da hora, tá ligado? Não sei, mano Mas enfim Vamos vir aqui Vamos equipar todos esses personagens aqui Porque são todos ultra raros, tá ligado? Então se é ultra raro, mano Provavelmente deve ser bom Então eu tenho que desequipar Desequipar esse aqui Equipar esse aqui E perfeito Olha só meu time, cara Olha só meu time, mano Primeiro dia jogando esse aqui Olha só meu time Como é que tá já, tá ligado? Perfeito, cara Perfeito, mano Inclusive acho que eu vou mandar esse Goku embora, mano Só que ele foi o meu primeiro personagem no jogo, né? Mas sei lá, cara Porque ele não tem passiva nenhuma Aí eu também consigo pegar outro Qualquer hora Então, mano Você vai de Fuse, tá ligado? Vou dar você de Fuse aqui Pra isso, né? Nem Fuse, né? Que eu tô acostumado Quando ele me faz de Simulator, né, mano? É Fuse, né? Então, perfeito Se você vai já foi de Fuse aqui, mano Olha isso aqui, cara Primeiro, primeiro dia Jogando aqui Ao Start by Defense, meu parceiro Eu já consegui simplesmente Três personagens ultra raros Não sei se isso é muito bom Ou se eu estou me iludindo, né? Mas deve ser muito bom, tá ligado? Mas enfim De qualquer forma, mano Vamos lá Voltar e fazer mais uma Daquelas questinhas Olha só que daorinha, mano O carinha aqui Esse carinha daqui É lá de Full Metal Alquimia, tá ligado? Full Metal Alquimia Acho que é assim que fala, mano É o homúnculo, tá ligado? Outro é o Gond De um Raternante E outro é a Robin, né? O Nico Robin de One Piece, né, mano? Mas enfim Vamos vir aqui Big Nessaga E é, mano Realmente Terceiro aqui agora Perfeito Opa, que é isso? Red, Red Fall Não entendi, né? Mas ok, mano Red Fall Ok, mano Vamos aqui E bora lá, meu parceiro Mano, acho que essa daqui É completa rapidão de novo, tá ligado? Tenho quase certeza, mano Porque eu tô muito forte, cara Opa, opa, opa Tá começando Mano, deixa eu ver aqui Se o Gon Colossi Coloca ele em cima Não consigo E esse daqui também não Então os personagens Que eu tenho aqui São meio que de perto Assim, vamos dizer, tá ligado? Mas, mano O range do Gon aqui Até que é grandinho, tá ligado? Agora dessa personagem, mano Não tem nem condição, tá ligado? Inclusive Vou colocar ela já aqui Que ela sozinha Já vai tancar aí Até a Wave, sei lá, mano 30, talvez, tá ligado? Inclusive Tem a Wave Extreme, hein Talvez Outra hora, mano Outro dia A gente tem que fazer Essa Wave Extreme Porque Pelo que eu tô vendo Na força que eu tô aqui, mano Talvez eu já consiga, tá ligado? Mas, sei lá, mano Depois nós ver, tá ligado? Mas, enfim Bora continuar aqui Que o bagulho aqui Tá insano, meu parceiro Opa, meus amigos Aparentemente O Gon aqui é muito bom também, tá ligado? Porque ele dá dano em área Pelo que eu tô vendo aqui, mano Pelo que eu tô vendo, mano Eu acho que todos os personagens Que dão dano em área São muito bons, tá ligado? Inclusive Esse daqui Não é tão bom assim, não, tá ligado? Eu acho que só o Gon E esse outro personagem Esse outro personagem Aqui não tem nem condição também, né, mano? Dá 88 de dano, mano Em comparação 4 segundos Mano, ela é muito boa, cara Ela é muito, mas muito boa Eu acho, hein, mano Falar pra vocês Negócio que tá insano, mano E olha só Quando eu upo ela, mano Simplesmente aumenta 130 e pouco de dano, tá ligado? Que que é isso, meu amigo? Que que é isso? É, meus amigos A parada chegou no nível aqui, cara Que eu não tô nem vendo Mais os personagens, tá ligado? Olha isso aqui, mano Olha isso daqui, meus amigos Eu peguei Mano, eu tenho quase certeza Que eu peguei um personagem muito bom, tá ligado? Mano, essa Robin É incrível, cara É incrível demais, tá ligado? Porque, mano Olha esse dano, cara Olha no nível máximo Isso porque a gente upou um pouquinho só, tá ligado? 572 Nível máximo Nível máximo aqui dentro da Wave, tá ligado? 572, mano Ela no nível 0 aqui, tá ligado? Nível... Nível normal Dá 88 Ó, vou upar 220, perfeito Upei mais uma vez 352, cara Se eu upar mais uma vez Ela vai aqui, né? Pra 572, mano Absurdo, cara Absurdo Mano, olha isso aqui, cara Mano, com certeza Dá pra não fazer a X-Treme, tá ligado? Com certeza, mano E inclusive É isso que eu vou fazer, tá ligado? Só que não agora, meu parceiro Só no próximo vídeo, tá ligado, meu doutor? Meu parceiro Se você já acabei o próximo vídeo Onde a gente tá a tua ideia Já deixa o like Se inscreve no canal Não esquece de passar na descrição Tá entrando no servo do Discord Também nas grupinhas do Roblox Fechou, meu doutor? Porque, mano Essa wave daqui, meu parceiro Já vai acabar, meu doutor O boss vai chegar aqui O boss... Mano, eu acho que vai dar pra ver o boss Pela hora Deu pra ver o personagem ali, mas Mano, tá muito rápido isso aqui Tá muito, mas muito rápido, cara Não tem condição, mano Deixa eu upar aqui E ela pro nível máximo, mano Não tem condição, cara Não tem condição Mano, olha Vem um miniboy Cadê o miniboy? Cadê o miniboy? Mano, o miniboy simplesmente sumiu Tá ligado? É isso, é isso, meus amigos É, é, é simplesmente isso, meus amigos É, meus amigos Voltamos aqui, mano Já tô aqui quase nível 10 Provavelmente, tá ligado, mano Mas, mano Deixa eu coletar aqui as tesquizinhas Que a gente já fez mais, cara Eu nem acredito nisso, mano É isso aqui Nossa senhora, velho Eu comprestei mais algumas aqui Perfeito, cara 95 gemas, mano Vamos girar mais um personagem? Ou não, né? Vou deixar pra girar Vou deixar pra girar Próximo vídeo, tá ligado? Porque eu já vou ficando por aqui Meu parceiro Então, meu doutor Como eu já falei ainda Deixa o like e se inscreve no canal Seja o Discord Grupo do Roblox Enfim, meu doutor Próximo vídeo, cara Nós vamos tentar fazer um Xtreme Lá naquela área lá, tá ligado? Mano, com certeza Não é coisa que fazer um Xtreme, tá ligado? Só vou tentar Só pra tentar mesmo, mano Por favor Que dê tudo certo, tá ligado? Mas, enfim, meu doutor Até a próxima Valeu Falows E fui